O Davizinho O Davizinho Um dia o bisque foi levando o pé de caixa Desce da cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo O baredão na pista já é a barra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo que o cavalo quer correr E bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo que o cavalo quer correr O sanfoneiro puxa o vale que o vaqueiro quer dançar Até o dia em glória e essa corte vai descendo Vem quebrando o fã Vai, meu Deus! Olha aqui um litro de um bisque eu tô levando o pé de caixa Desce da cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo O baredão na pista já é a barra do vaqueiro Um litro de um bisque eu tô levando E é de caixa desce, desce, desce na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo O baredão na pista já é a barra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo que o cavalo quer correr E bota a cela no cavalo que o cavalo quer correr O tafizinho puxa o vale que o vaqueiro quer dançar Até o dia em glória e essa corte vem descendo Vem quebrando o fã Se apaga o modera virilu Respeta a tu imprecha imogiado A CIDADE NO BRASIL